O que é 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 o emocional, nos dizendo permanentemente o que não está bem dentro de nós. Cada parte do nosso corpo tem uma linguagem a ser entendida e a toda e qualquer dor ou alteração de nosso organismo, tenha ela surgido naturalmente ou em decorrência de acidentes, sempre tem como origem desajustes no campo emocional. Saber interpretar a linguagem oculta do corpo, compreender o que significam seus sinais de alerta em forma de sintomas, certamente será de grande auxílio no caminho da autocura física, emocional e espiritual. Pessoal, vamos começar a palestra para não perder mais tempo, por favor. Obrigada. Ah, meus amigos, para desligar o telefone celular, não estão botando o modo avião. Então, boa tarde a todos, gratidão aqui pela presença. Eu quero agradecer muito a Marina pelo convite ao Coronel Ivan, que é o diretor social, comandante Cristiano e o comandante Armando. Por esse convite... A gente estava conversando, né? Então, por esse convite para poder estar aqui hoje apresentando esse tema para vocês, que é fruto exatamente do meu trabalho nessa área das terapias holísticas. Faz muito tempo, já há mais de 10 anos, que eu venho estudando diversas técnicas de cura energética e também sobre a física quântica, nos primórdios, quando a física quântica surgiu, ninguém ainda falava sobre isso. E, ao longo dessa trajetória, eu acabei criando uma técnica meio que minha, assim, exclusiva, que chama-se Shinkara Quantic Healing. Então, foi através dessa cura quântica Shinkara, desse trabalho, que eu pude testemunhar curas que seriam tecnicamente consideradas impossíveis de acontecer pela nossa medicina tradicional, porque ela seria alguma coisa considerada como milagrosa. Mas o fato é que essas curas de verdade aconteceram, e não foi nenhuma, nem duas, foram várias, em situações que os médicos falaram que não tinha jeito, mas teve. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso. Como que... É que o som desconcentra. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos abordar também a linguagem oculta do corpo, como eu estava falando para a Marina, né? É... Aconteceu muitas coisas para eu poder estar aqui hoje. Então, no início, a palestra, ela tinha um viés, mas depois que aconteceu uma série de coisas, e eu recebi meio que uma orientação, eu diria, do plano espiritual para mudar o curso da palestra. E foi isso que eu fiz. Também vou falar sobre a linguagem oculta do corpo, mas ela é inserida dentro desse nosso contexto planetário que nós estamos vivendo na atualidade, porque não faria sentido falar da linguagem do corpo assim, porque isso é uma informação que tem disponível na internet. Mas eu creio que o que eu vou passar aqui em termos de informação é algo que não está disponível tão facilmente, e é o que vai realmente fazer a diferença na vida da gente, para a gente conseguir se manter saudável, né? Assim, minimamente equilibrado, no meio de todo esse planeta que está nessa distopia enorme, está totalmente adoecido, uma atmosfera psíquica densa, né? Vibrando muito medo, enfim, toda essa coisa que vocês aí já sabem. E eu vou situar isso tudo dentro desse contexto, e ver como que nós estamos entrelaçados, né? Conectados a esse inconsciente coletivo da humanidade, que é uma verdadeira rede neural à qual nós estamos presos. E vamos ver também, aprender como que a gente pode se blindar principalmente disso tudo, porque, tá bom, a gente está inserido no planeta dentro desse contexto todo, mas a gente tem que saber como é que eu me protejo disso tudo, né? Como é que eu evito adoecer por conta de todas essas energias que estão por aí. Então, eu vou precisar fazer uma abordagem assim, com diferentes campos de informação. É claro que eu não vou poder me aprofundar em todos esses campos, porque cada um desses campos daria um tema de uma palestra, mas só para se situar, dar um contexto geral, e no final a gente faz um fechamento, tá bom? Então, a linguagem oculta do corpo, a princípio, fala do que as dores no nosso corpo estão falando sobre nós. E tem um livro que chama, né? É escrito por um médico, Diga-me onde dói e eu te direi por quê. Ele acerta na mosca, esse livro tem em PDF. Na internet, é muito legal. Então, vamos seguindo. Ismael, por gentileza. Eu quero mostrar para vocês essa inscrição que está lá no Templo de Delfos, na entrada do templo lá na Grécia. Foi escrito 550 anos antes de Cristo. Fala assim, advirta-te quem quer que sejas. Ou você tem lá um buscador, uma pessoa que está buscando uma verdade maior, está querendo descobrir os mistérios da natureza, o funcionamento do universo. E ele segue dizendo, como que você espera encontrar outras excelências? Ou seja, como que você espera descobrir todos esses segredos, se você desconhece os segredos da tua própria casa, que é o seu corpo físico? E ele segue, em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. Eu acrescentaria a essa frase uma outra do William Shakespeare, que fala assim, existem muito mais mistérios entre o céu e a terra do que poderia jamais supor a tua vã filosofia. Então, meus amigos, é assim, olha. Em algum momento da vida, da nossa vida, nós que somos buscadores dessa verdade, que estamos no processo do despertar consciencial, em algum momento nós vamos ser impactados por aquelas perguntas clássicas, né? Quem somos nós? Vocês sabem quem somos nós? Você sabe dizer, responder aqui para você. Quem é você nesse momento? Quem é você, além do seu CPF, do seu RG, da sua posição social, do seu salário, do seu endereço, não importa, além do seu ego, quem é você? Você sabe responder o que você está fazendo aqui hoje, planeta Terra, século XXI, transição planetária? Qual é a sua missão nessa vida? Qual é o propósito maior dessa existência? Veja que são perguntas que trazem um impacto para a gente que, num primeiro momento, podemos não saber responder. Mas o fato é que o universo, ou seja, a fonte criadora, o logos, o absoluto, Deus, conforme você queira nominar essa energia, eu vou chamar de universo que é mais confortável, o universo nos dotou de um fantástico veículo de manifestação para que a gente pudesse interagir aqui nesse plano consciencial da terceira dimensão, que é o nosso corpo físico. E é exatamente aqui que nós começamos a encontrar um paralelo com o que está escrito aqui no templo, no oráculo de Delfos. Porque, veja, toda a tecnologia que já foi desenvolvida até a atualidade pela nossa sociedade, pela raça humana, atingiu patamares de ficção científica. Hoje em dia se fala com muita naturalidade de fazer colônias humanas em outros planetas, ou então de, vamos dar uma voltinha ali na Lua só pegar um ônibus espacial, tem Neuralink conectando o cérebro do homem à máquina, inteligência artificial, CERN, acelerador de partículas, computadores quânticos, uma infinidade aí de tecnologias de ponta. Perfeito. Porém, nós desconhecemos, nós não sabemos sequer dominar a tecnologia que está mais perto de nós mesmos, que é o nosso corpo físico. A imensa maioria da humanidade, imensa, desconhece o funcionamento do próprio corpo e todo o agregado de energias sutis que o constitui. desconhece como que essas energias vão dando a nossa sustentação aqui para o plano material e principalmente como dão a sustentação para garantir a nossa saúde, para nos manter em equilíbrio, para que a nossa saúde esteja também vibrando nesse sentido. Então, a triste constatação, quando a gente vê isso ali que está escrito, é que nunca a humanidade, com toda a tecnologia, nunca esteve tão adoecida quanto se encontra atualmente. E nós estamos falando de adoecimento, então, vamos falar também um pouquinho, entender, conceituar o que é a doença. Veja que também as pessoas têm diferentes pontos de vista sobre o que seja a doença. Tem pessoas que colocam a doença na conta da sorte do azar. Ah, peguei uma chuva, um vento, entrei numa sala com ar-condicionado super forte, putz, que azar. Peguei um resfriado, peguei uma pneumonia. Outras pessoas já vão colocar a doença na conta da genética familiar. Pai ou avô, avó, não importa, teve um determinado problema, uma disfunção que passou para os filhos e para os netos através da genética. E tem outras pessoas também que colocam a doença na conta de uma casualidade. Você tem o exemplo ali de duas pessoas que estão no mesmo ambiente, numa casa. Uma pega uma virose mortal, quase morre, e a outra do lado, no mesmo ambiente, não acontece nada, permaneceu saudável. E aí, essa pessoa que ficou sadia ainda vai dizer que ela é uma pessoa privilegiada pelo destino. Então, veja que as opiniões a respeito da doença, elas são diversas, mas num ponto todo mundo vai concordar. Qualquer doença, quando aparece no corpo físico, ela é considerada uma espécie de defeito de funcionamento. Ela é um mau funcionamento do corpo, e por ser um mau funcionamento, ele tem que ser corrigido o quanto antes, o mais rápido possível. Agora, quando nós mencionamos essa palavra doença, quando eu menciono essa palavra, eu não estou falando propriamente da doença em si, mas sim dos seus sintomas, da sua expressão física. A doença é uma expressão de uma desarmonia que está acontecendo em todo o sistema daquela pessoa. está mostrando que aquela pessoa perdeu o seu ponto de equilíbrio, ela está sofrendo uma avaria no seu sistema físico energético. Então, veja bem o que eu vou falar agora, preste bem atenção nisso. Tudo aquilo que se manifesta no corpo de qualquer ser vivo é a expressão visível de um conjunto de informações vibracionais que permanece no plano invisível. É porque se fala, me desconcentra, eu perco realmente a concentração. Então, tudo aquilo que se manifesta no plano visível é um conjunto de informações vibracionais que está no plano invisível. Então, eu vou dar um exemplo seguinte. Quando você vai fazer, por exemplo, os seus exames, o seu check-up anual, você vai lá fazer seu hemograma, eletrocardiograma, faz lá todos os exames, está tudo bonitinho, seu corpo está funcionando perfeito. Vocês vão concordar que existe toda uma complexidade nesse sistema físico para ele estar funcionando. Essas funções estão trabalhando de forma interligada, interconectada. Então, existe uma complexidade muito grande para estar tudo funcionando perfeito desse jeito. Então, veja que para a gente compreender esse funcionamento de todas essas funções, para a gente poder explicar isso também, não dá para a gente nem compreender e explicar, levando-se por base apenas o aspecto material, porque não dá. É evidente que existe algo, alguma coisa maior, que está orientando e coordenando todo esse processo. O que é esse algo? Chama-se inteligência inata do corpo. A medicina, a neurofisiologia, a psico-neuroimunologia, já dá essa validação científica da inteligência inata, que coordena esses processos fisiológicos. E essa inteligência inata está conectada a uma estrutura que é muito maior, que eu chamo de sistema de equilíbrio universal, ou sistema de homeostase universal. O que é que faz esse sistema de equilíbrio do cosmos? Ele procura manter todas as estruturas íntegras, funcionando no máximo do seu potencial, procurando manter aquele ponto de equilíbrio dinâmico para que tudo esteja funcionando bonitinho, uma coisa interconectada com a outra. Quer um exemplo? Você pega uma árvore, poda aquela árvore assim rentinha, deixa só um cotoquinho de tronco. Dali a um tempo, essa árvore vai fazer o quê? Ela vai regenerar. Vai brotar novos galhos, novas folhas e tal. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Se você cortar um dedo, um braço, o nosso corpo vai entrar no processo de regeneração, que é exatamente o que é regenerar. É você encontrar novamente aquele ponto de equilíbrio dinâmico. Ok? Então, veja que para tudo isso funcionar, desde o macrocosmo até o nosso microcosmo, é preciso que haja um conjunto de informações, um pacote de informações vibracionais que vem dos planos sutis, vem do plano da consciência. Ok? Então, quando as nossas funções fisiológicas, elas recebem um conjunto de informações vibracionais que vão traduzir parâmetros harmônicos, de harmonia, a gente pode afirmar que esse corpo está saudável. Quando esses parâmetros se traduzem de forma desarmônica, está sugerindo que houve uma avaria, um desgaste, algum problema, nesse circuito físico-energético, a gente pode afirmar que esse corpo está adoecido. Então, o que é a doença? É a perda de um estado de harmonia que sempre está grifado, sempre se produz no plano da energia e da informação. No corpo físico, ela apenas se mostra, ela vai ser produzida no plano invisível e vai se mostrar no corpo físico. O corpo físico é o veículo da manifestação de todos os processos e trocas de energia e informação que se produzem na consciência. Então, agora vamos entender o que é essa tal consciência. Vamos dar uma pitadinha na física quântica. Pode passar o slide, por gentileza. Vamos lá. Tudo aquilo que nós conhecemos a respeito do nosso mundo material começou lá atrás, por volta do século XVII, lá com o Sir Isaac Newton, quando ele postulou as leis da matéria, do movimento, a lei da gravidade, aquela coisa toda. Dentro desse paradigma, dessa visão de mundo que ele criou, é o paradigma materialista. O que acontece nesse paradigma? A matéria cria matéria. Então, é como se o universo fosse uma grande máquina, uma grande engrenagem, e tudo ali funcionando bonitinho, não podia ter mudança, não saía nada do lugar. Então, como é que essa coisa da matéria cria matéria? A gente tem o tijolinho da matéria, que são os átomos, o conjunto dos átomos formam as moléculas, que formam as células, que formam os sistemas do corpo, o corpo físico, o cérebro, e aí, pimba, eu existo. Vai ter uma atividade eletroquímica, e aí vai haver o meu senso de existência. Veja que dentro desse paradigma materialista, de matéria cria matéria, o meu senso de existência é produto da matéria, é um subproduto do cérebro. Cérebro, ok? Aí, chegou um momento que veio a física quântica. Tem, inclusive, um físico quântico da atualidade, o indiano Amit Goswami, de vez em quando ele vem aqui ao Brasil. E o Amit e outros físicos quânticos, claro, eles postulam exatamente o contrário do Isaac Newton. A consciência é a base de toda a matéria. Tudo vem a partir dessa consciência. Qual é essa consciência? É a consciência não local. Essa consciência não local, ela é onipresente, onipotente e onisciente. Lembra alguém? Então, a partir dessa consciência não local, aí sim, você tem as partículas subatômicas, que vão gerar os átomos, as moléculas, as células, e, por fim, o corpo físico. Então, tudo o que existe no plano material, tudo, sem exceção, teve como origem aquele lugar, vou botar entre aspas, que é a consciência não local. A consciência é a base de toda a existência. E é a base também, é o campo de energia que conecta toda a criação. Uma curiosidade que eu esqueci de falar, é que, na época do Newton, o pessoal lá dissecava os cadáveres, abria o cérebro, tentando encontrar a consciência dentro do cérebro, que nem se você hoje pegasse um martelo, batesse no rádio para quebrar o rádio, achar lá dentro o interlocutor. Alguma coisa mais ou menos assim. Acontecia isso nessa época. Aqui, o Max Planck, que é o pai, na verdade, da física quântica, ele escreve, ele afirma que toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma única força. E devemos supor que, por trás dessa força, existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda matéria. O Greg Braden chama de matriz divina. É como se fosse um berçário de energias. Essa substância é a causa primeira de todas as coisas. A física quântica denomina essa matriz divina de campo de ponto zero. É onde se origina, onde tem origem a energia de criação da nossa realidade material. O que acontece? Nesse campo de ponto zero, vou falar rapidinho, ali vão havendo diversas trocas de energia que vão fazendo um tipo como se fosse um reservatório de energia residual. E essa energia residual que vai acontecendo ali dentro desse campo, ela vai dando sustentação atômica para os nossos átomos de hidrogênio aqui da matéria. Tudo que é material tem átomo de hidrogênio. Então, significa dizer que, se em algum momento, o campo de ponto zero, a consciência não local saísse de cena, toda a matéria deixaria de existir instantaneamente. Ok? Ok. Aqui o Niels Bohr, que é um outro físico quântico, ele afirma que tudo que nós chamamos de realidade é constituído por coisas que não podem ser consideradas reais. não existe comprovação científica da existência do mundo material. As pessoas que não estão acostumadas com a física quântica ficam um pouco chocadas, porque, na verdade, a gente tem a sensação da solidez. Mas, na verdade, nada é sólido, porque, quando nós vamos entrando para dentro da matéria, ela se revela cada vez mais fugidia. Porque o que nós somos constituídos? Constituídos de campos de energia entrelaçados. Isso, na nossa essência. Ok? Aqui, no livro do Pietro Baldi, A Grande Síntese, ele diz que a matéria é pura energia. Sua solidez nada mais é que a soma de movimentos velocíssimos. A matéria é um dinamismo incessante e sua rigidez é apenas aparente devido à extrema velocidade que a anima. E aí ele completa. A matéria no sentido de corpo sólido, compacto, impenetrável, não existe. Por que a gente tem a impressão dessa solidez? Porque os átomos de tudo aqui, os nossos, desse chão, da cadeira, da mesa, do teto, tudo está vibrando exatamente na mesma velocidade. Então, a gente tem a impressão de que é algo sólido, mas não é. Mais ou menos como está ali no quadrinho. Olha, a gente tem a impressão lá em cima de que é carne e osso, de verdade e tal. Aí você vai mergulhando cada vez mais para dentro da matéria, já começa ali, já vai perdendo um pouco a forma. Você vai entrando para dentro das moléculas, dos átomos, das partículas subatômicas, e aí, cadê você? Não tem. É um byte de consciência apenas que existe. Então, essa consciência desse campo de partícula e onda da matéria e da energia é absolutamente importante para tudo o que a gente vai entender em termos de cura do corpo físico e do seu adoecimento também. Ok? Então, aqui mais um diagrama para ficar bem... Eu preciso que isso aqui fique bem entendido para vocês poderem compreender o resto. Lá em cima, a gente tem aquele campo que é a consciência não local, o campo de ponto zero. Ok? A partir dele, não dá para apontar aqui, mas vocês têm... Vocês têm aqui... Vem da consciência não local, vem as partículas subatômicas, os átomos, moléculas, células, sistemas, até chegar no corpo físico. Está vendo aquela ondinha azul lá em cima? A gente está no plano invisível, no plano ondulatório. Ali a gente já tem um pacote de informações vibracionais. Lembra que nesse plano invisível de onda, tudo que a gente tem... Ai, obrigada. Esse daqui? Esse daqui? Tá. Aqui em cima, tudo que a gente tem são potenciais. Existe a possibilidade de algo existir aqui. São potencialidades infinitas, possibilidades infinitas. Aqui você pode ter o máximo de saúde, o máximo de doença, o máximo de prosperidade, o máximo de escassez, não importa. Tudo potencial quântico no plano da onda. Repara que os dois planos estão perfeitamente interconectados. Ok? Então, aqui você está no plano invisível, com um determinado conjunto de informações vibracionais. Essa informação está acontecendo aqui por um motivo que a gente vai ver já já. Então, aqui a gente está no plano das possibilidades. À medida que ele vai densificando, ou seja, ele vai saindo do plano mais sutil e vai descendo em direção ao plano da matéria, ele sai, digamos, lá do plano, lá da energia escura e da matéria escura, e vai descendo, descendo, descendo. Percebe que a mesma onda que estava aqui, ela aqui já está bem mais densa. Aqui já está quase chegando no plano material. Aqui ela já vai atingir o campo das probabilidades. Quando chega aqui, já é muito, muito, muito provável que algo aconteça. Se aqui você tinha uma informação de uma doença e ela não foi trabalhada aqui, e você deixou aquela coisa acontecer aqui, ela vai se manifestar aqui, como partícula no plano material. Repare que o que está aqui é exatamente a mesma coisa que está aqui. Não tem diferença. A única coisa que difere é a forma como ela está se manifestando. Aqui ela está se manifestando como onda e aquela está se manifestando como partícula. Pode ser saúde, pode ser doença e vice-versa que também. Pode ser doença, pode ser saúde, não importa. É a mesma coisa manifestada de formas diferentes. Deu para entender? Ficou dúvida? Tudo bem? Ok, pode passar. Então agora a gente vai ver aquele slide que todo mundo teme, a experiência da dupla fenda. Todo mundo aqui já ouviu falar da dupla fenda? Todo mundo conhece? Algumas pessoas não conhecem? Bom, essa experiência é assim. Antigamente, os cientistas lá, desde o Newton, viam os elétrons colidindo feito bolinhas de bilhar e estava tudo bem, porque isso correspondia à forma como uma partícula deveria se comportar no plano material. Aí chegou um cientista chamado, acho que é Thomas Young o nome dele, e ele realizou pela primeira vez esse experimento chamado de dupla fenda. Como que é esse experimento? Bom, primeiro vou falar o que esse experimento comprova. Ele comprova a natureza dual da matéria. Lembra do quadrinho anterior, que lá em cima tem a onda e aqui embaixo tem a matéria? Ele comprovou exatamente isso, que a matéria é partícula e onda simultaneamente. É ao mesmo tempo. É que nem se você pegasse uma moeda e você tivesse cara e coroa. Você não consegue pegar uma moeda, eu quero o lado cara da moeda ou o lado coroa da moeda. A moeda é as duas coisas ao mesmo tempo. Da mesma forma, a matéria é a mesma coisa ao mesmo tempo. Cara e coroa aí, o partícula aí anda. Então, digamos, aqui está lá o cientista, o observador fazendo o experimento. Ele fez a projeção do elétron, vê que ele está olhando aqui para o elétron passar na fenda. Repara que o elétron, ele vai obedecer à vontade do observador. Se o observador quiser que ele passe por essa fenda, ele passa. Se quiser que ele passe por essa daqui, ele também passa. Então, se descobriu o quê? Que o elétron possui nanoconsciência. Ele obedece à vontade do observador. Ok? Está aqui, o elétron possui nanoconsciência. Aqui, no experimento puro, ele está projetando aqui essa partícula, esse elétron, e aí não tem ninguém observando. Aqui não tem nenhum olhinho. Aí o que acontece? O elétron olha para um lado, para o outro, não tem ninguém? Ah, então deixa eu passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ele passa. Veio aqui, virou o quê? Onda. Repara que no momento em que ele sai daqui como partícula, ele aqui, ele é onda. Ele não se transformou em onda para passar pela dupla fenda. Ele continua sendo partícula aqui e continua sendo onda. E aqui ele é onda e continua sendo partícula ao mesmo tempo. Não tem transformação nisso aqui. Ok? Isso significa dizer o quê? Que matéria e energia são intercambiáveis e interconversíveis. O que isso significa? Que você pode transformar matéria e energia e energia em matéria. Simples assim. O que que isso importa? De que forma que isso aqui se conecta com o tema que a gente vai falar? Primeira coisa, tem um vídeo do Greg Braden no YouTube que vocês podem acessar, onde ele, através lá de médicos, que estão... São médicos que trabalham com energia, que fazem desaparecer um tumor inoperável, incurável, em 2 minutos e 40 segundos contado no relógio. Some, simplesmente some. Ah, como que acontece isso? A gente vai ver como que acontece isso. Quando você tem um tumor, um câncer, uma coisa que é inoperável, que não tem jeito, lembra que aquele tumor é composto de elétrons. Os elétrons têm consciência. Então, você pode dar, entrar em sintonia com a inteligência que existe por trás daquele tumor, vai bater um papinho com ele, ilegal, e convencer aquele tumor a... Tudo bem, você está aí, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato, mas agora pode se manifestar como onda, deixar de ser partícula e se manifestar como onda e, através de determinados comandos, isso é possível. E ele simplesmente desaparece, que foi o que aconteceu lá no vídeo do Braden. Ok? E aí, você não vai estar fazendo o colapso da função de onda. O que é esse colapso? É você estar observando o elétron passar, quando você observa, você corta, colapsar, é interromper essa onda aqui. Quando você interrompe a onda, ele vai passar assim como partícula. Tá? E o que isso também continua tendo a ver com o nosso tema? Quando você vai num médico, por exemplo, vai fazer lá um... vai mostrar para ele o resultado de um exame. Né? Se é um profissional da saúde que naquele dia não está lá de muito bom humor, não está bem e tal, fica atento porque o médico pode colapsar a função de onda da doença no teu corpo. É... É... Desse jeito. Se ele fala, né? Não, isso aqui é uma doença mortal, incurável, não tem jeito, vai para casa e você acredita, pode saber que vai ser assim. Pode acontecer o contrário. Que eu já vi casos de pessoas, médicos, principalmente, que têm esse conhecimento da física quântica, felizmente, eles existem. Eles existem. São poucos, mas existem. o médico que tem consciência disso, ele vê que você está com um problema grave, mas ele minimiza a gravidade do problema. Ele fala, não, liga isso aí, liga para isso aí, não, a gente vai resolver, a gente vai curar. E a pessoa vai se curar porque acreditou naquilo que ele falou, ele está colapsando a onda da saúde. Então, é importante a gente estar prestando atenção a que onda nós estamos interrompendo para colapsar, para materializar alguma coisa, tirando lá do plano invisível ondulatório e botando aqui na matéria. Porque a gente vive, assim, no nosso dia a dia, muito desatento a tudo isso. E agora a gente tem que começar a prestar atenção para poder criar um estado de mais saúde, de mais equilíbrio. Então, essa coisa, bom, depois eu falo sobre isso. Pode, por favor, pode passar. seguindo aqui no nosso entendimento dessa coisa do plano invisível, nós temos aqui os corpos espirituais, que são ao todo, a gente aprende nas filosofias espiritualistas que são sete corpos, mas na verdade são nove, porque a gente tem o corpo causal que está muito perto do mental superior e tem o corpo emocional que está muito perto do corpo astral. Então, eu acho que é sete, mas na verdade são nove até a barreira de frequência planetária. Tá bom? Então, aqui a gente tem o quaternário inferior para aqui a tríade superior. Ok. Pode passar mais um slide. Ah, e esses corpos sombreados, eles foram descobertos em 1985 por cientistas que estavam estudando o núcleo atômico. Então, falar de corpos sutis não é mais misticismo, não, tá? É científico que pode ser medido e confirmado. Bom, esses corpos, na verdade, eles não são bem corpos, eles são frequências de energia que vão interconectando diferentes dimensões. Veja, tá vendo aqui? É o mesmo corpo físico desdobrado em vários outros corpos. Para cá, a gente tem matéria escura, energia escura, até chegar aqui no plano bariônico, no nível denso, aqui na terceira dimensão. Um detalhe interessante, para você migrar de um corpo para outro a nível atômico, você projeta ele nessa potência aqui de 1026, pega o átomo desse corpo, faz ele vibrar nessa raiz quadrada 1026 vezes, ele migra para esse plano aqui da 4D do plano astral. Mais multiplicado por mais essa potência, ele migra para 5D e assim sucessivamente. Então, essas frequências que interconectam essas dimensões, na verdade, são frequências de sustentação de energia para bancar o nosso corpo atomicamente aqui no plano material e eles também transferem informação dos planos superiores para o corpo físico e vice-versa. Isso aqui é uma via de mão dupla, tá? A informação vem daqui para cá e daqui para cá. Uma outra coisa, o pessoal costuma desmerecer o corpo físico, mas o corpo físico é tão importante quanto toda essa estrutura, porque, na verdade, essa estrutura aqui só existe por causa do corpo físico, da gente ter essa experiência aqui na matéria, tá? Então, o corpo físico é apenas a parte mais visível, mais exposta, mais vulnerável, talvez, mas é tão importante quanto todos os outros corpos, tá? Eles são subprogramas de funcionamento, esses aqui, para poder fazer um programa maior funcionar, que é o nosso corpo físico. deu para entender? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tá. Pode passar mais um? Sim. Com treino, consegue sim. Com treino, consegue sim. Com cinto no corpo de braço. Sim. Consegue sim. Consegue sim. Consegue sim. Nessa fisiologia dos corpos sutis, ao todo, são 32 corpos, tá? Até a energia, a nossa energia, o Sol, que fica mais ou menos na localidade ali da matéria escura do universo. Então, eu coloquei aqui o nome de alguns corpos, morantial, helorrínico, ranésico, corpo criogênico, mas é só a título de curiosidade mesmo. Então, a gente está vendo que todos esses corpos aqui, essas frequências de energia, é que vão dar a sustentação necessária para o nosso corpo material poder ficar aqui na matéria. Se não tiver toda essa estrutura, não tem. Inclusive, antigamente, muito, a E.ONS, atrás, os engenheiros siderais, eles só conseguiam interagir da 14D até a 7D. Não havia possibilidade de vida, de nada, existência abaixo da 7D, porque não tinha peptídeo, não tinha aminoácidos, isso ainda não havia sido criado. Foi um processo muito longo, muito lento, até eles conseguirem atingir a terceira dimensão. Ok? Então, veja que, o que eu ia falar, é que a nossa saúde é um esquema de total equilíbrio entre todos esses corpos, porque a gente pode ser atingido em qualquer um deles. Então, para a gente ter uma saúde perfeita, é que todos esses sustentadores de energia, eles precisam estar em total equilíbrio e aí a gente vai ter, através dessas informações que chegam do plano sutil, a gente vai ter aqui um corpo físico perfeitamente saudável. Ok. Eu vou correr um pouquinho, gente, por causa do tempo, tá? Hã? Aqui nesse livro, Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, ele cita a questão das mitocôndrias dentro da célula. As mitocôndrias, elas produzem essa energia ATP, que é a adenosina trifosfato. E ele cita nesse livro que essa energia ATP é energia espiritual que está guardada dentro da célula. Essa energia ATP é aquela energia que faz a gente se sentir um super-homem, literalmente, geralmente, quando tudo parece perdido, vem uma força que você não sabe de onde é que é e aí você realiza uma determinada coisa. Tipo, o cara está escalando uma montanha, cai uma pedra, ele consegue, no desespero, claro, amparar a pedra e jogar ela longe. O menininho que conseguiu salvar a irmã no incêndio, um garotinho pequeno, conseguiu salvar a irmã no incêndio, acho que na Califórnia, ele dizendo que ele era o super-homem, entrou na casa em chamas, trouxe a menina sem um arranhão. Energia ATP funcionando. As nossas mitocôndrias, elas também, elas produzem a nossa respiração celular, a energia do corpo, mas elas também produzem uma substância muito interessante, muito importante para o processo, tanto da doença quanto da cura, que chama ectoplasma. Guarda esse radical, plasma, que vocês vão ver aonde que isso aqui vai dar. A princípio, só lembra que as nossas mitocôndrias do nosso corpo produz ectoplasma. Ok. Aqui, acho que ficou claro, o corpo humano, André Luiz também no livro Missionários da Luz, o corpo humano é uma usina de força gerando um campo eletromagnético carregado de energia e informação. Nosso corpo é uma usina de força, significa dizer que nosso corpo é igualzinho uma bateria, e como toda bateria precisa de eletricidade para funcionar. Então, a gente tem polaridades no nosso corpo, já que temos eletricidade. Por exemplo, no alto da cabeça é uma polaridade positiva, os pés negativo, aqui em cima das mãos positiva, que é sempre dual. Dentro da membrana celular é negativo, do lado de fora é positivo. Então, peraí o que eu ia falar aqui. Ah, uma outra coisa interessante de saber é que uma pessoa, se essa bateria do corpo, se a pessoa está despolarizada, ela é uma pessoa que está energeticamente, biofisicamente, ela está como se estivesse desligada. É uma pessoa que não tem força para fazer nada, que vive se arrastando, que está cansada, que está meio perdida, assim, não tem foco, está em um estado de estresse muito grande. É uma pessoa que perdeu a sua carga elétrica, precisa repolarizar, tem exercícios que repolarizam a nossa bateria. Ok. Pode passar mais um? Então, nossos pensamentos e sentimentos possuem carga vibracional interagindo com o meio em que vivemos, interagindo, interagir significa você entrar em sintonia. E o que é sintonia? Sintonia é um alinhamento entre duas partes. Você tem aqui uma frequência de onda, você está vibrando nessa mesma onda, você só entrou em contato com essa onda porque você está em sintonia com ela. A gente falava da música clássica, o pessoal que gosta da música clássica está vibrando numa determinada vibração, dificilmente vai ouvir outros tipos de música que eu não preciso citar, que são de vibração bem baixa. Então, assim, não estou dizendo que é certo nem que é errado, estou apenas dizendo que são vibrações diferentes que, de modo geral, vão até se repelir. Ok? Por exemplo, a questão da sintonia, já deve ter acontecido com vocês, de você, um dia, acordar, estar assim, distraído e pensar numa pessoa que você não pensava há muito tempo, que você não falava há muito tempo. Não dá um minuto e você recebe uma mensagem daquela pessoa ou um telefonema. O que aconteceu? As tuas ondas, a onda eletromagnética acessou o campo daquela pessoa, entrou em sintonia com aquela pessoa e ela chegou até você imediatamente. Isso se chama entrelaçamento quântico. Você fica entrelaçado aqui. É isso que acontece com o inconsciente coletivo da humanidade. Já já a gente vai ver. E dependendo da frequência dessa interação, dessa sintonia, nós vamos criar um campo energético que vai atrair a mesma qualidade frequencial por ressonância. O que é você entrar em ressonância? É você dar uma força a mais àquela sintonia onde você entrou. Então, tem uma onda que você entrou em sintonia com ela, você vai ressoar com ela. Aí você ressoa com essa onda, aí o seu vizinho, o seu amigo, o seu filho, isso, isso, está aumentando o potencial, a força da energia dessa onda. Imagina o que acontece a nível planetário quando bilhões de pessoas estão sintonizadas e ressoando numa energia de medo, de pânico, de desespero e tal. Imagina o que acontece. e aí o que acontece? Essa energia que está no inconsciente coletivo da humanidade, isso vai intoxicando as pessoas. Conheço pessoas que adoeceram por conta de toda essa situação de saúde, não vou ficar falando porque está sendo transmitido, o que acontece? Tem pessoas que adoeceram sem sair de casa, estavam trancadas, prisioneiras dentro de casa, conseguiram ficar doentes. Por quê? Porque se alimentavam do noticiário, da mídia, de manhã, de tarde, de noite, aquela mesma charanga falando a mesma coisa. O que acontece? Isso. O que a pessoa fez ali? Colapsou a função da onda da doença. estava lá no plano da matéria, lá no plano, desculpa, no plano da onda. A pessoa foi sintonizando com aquilo, foi trazendo cada vez mais para o plano material e aí aconteceu. Então, não posso ver a notícia? Pode. Você não deve se identificar com aquela notícia, não cria sintonia com aquela notícia, você vai assistir, neutro. Está bom, está acontecendo isso, isso e aquilo, já sei, vou fazer outra coisa. Mas não entra na vibe daquela notícia. Ok? Então, nós estamos vendo que o corpo físico que nós habitamos é um veículo top de linha que é elaborado a partir de uma altíssima tecnologia espiritual, é uma espécie de traje espacial que nós estamos usando, a nossa consciência está usando para que a gente possa estar interagindo tendo as nossas experiências aqui na terceira dimensão. Eu vou falar aqui uma coisa, não vou ter condições de explicar, mas é assim, na verdade, a nossa consciência está habitando esse corpo que parece sólido, mas não é sólido. Nós estamos dentro da simulação de um holograma, estamos projetados dentro desse corpo e é mais ou menos como um jogo. Então, vocês podem ter mais informações sobre isso que eu estou falando no canal do Cheque Mate Global do professor Luiz Antônio Peixoto Vale na comunidade fechada. Na comunidade de membros, vale a pena vocês acessarem para ter esse tipo de informação e mais algumas outras bastante interessantes. O nosso corpo físico é um computador biológico que está processando bilhões, bilhões de dados por segundo que a gente não tem nem consciência e ele está conectado totalmente a uma rede cósmica e planetária semelhante, como se fosse uma rede neural, igualzinho o Wi-Fi funciona para o nosso computador em casa. E aqui tem um detalhe, quem me chama? Oi? O que é o computador? 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 Eu mando o PDF para vocês. Mando, 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 mando sim. Mais um. Então, é um biocomputador, um computador biomolecular. Como sendo uma máquina biológica, nós já vimos, ele precisa de eletricidade para poder funcionar. E para a gente falar de eletricidade rapidamente, a gente vai falar, falar assim, só citar para lembrar que existe, os meridianos de energia, ida, píngala, o canal sushuma, na coluna vertebral. A gente tem os chakras, os vórtices de energia, chakras primários, secundários, terciários. Tem também o nosso duplo etérico, que faz, ele atua como uma espécie de amortecedor entre as energias que vêm dos planos sutis até o corpo físico. Então, durante muito tempo, a ciência também ocidental ignorou que isso aqui tudo existia, mas agora já se sabe, principalmente porque já se descobriu que a eletricidade do corpo influencia diretamente os sistemas moleculares e celulares da nossa fisiologia. Ok? Então, aqui a gente já vai entrar, mais um? A gente vai entrar já num outro nível da pesquisa que vocês podem acessar pela internet, no YouTube. Esse canal, The Thunderbolts Project, a eletricidade da vida. Começou aqui com o Alex Fournier, que é um pesquisador independente, ele está pesquisando exatamente sobre isso, a eletricidade da vida. Pode passar mais um? Temos também essa cientista, a doutora Jacqueline Barton, ela é premiadíssima, essa cientista, ela descobriu que o nosso DNA, ele tem a capacidade de conduzir eletricidade. Antigamente, se achava que, quando falava de DNA, estava falando só de estruturas químicas, mas atualmente já se sabe que não só o nosso DNA, ele tem condutividade elétrica, e detalhe, o estudo dela comprovou que a maior parte dos tipos de câncer que aparecem no corpo físico, eles são produto da perda da capacidade de conduzir elétrons. Então, o nosso DNA é um fio, são vários fios, são sei lá quantos trilhões de fios de DNA no nosso corpo, e é mais ou menos como se o fio fosse oxidando e ele vai perdendo aquela capacidade de conduzir a eletricidade. Ali a célula começa a degenerar e vão aparecendo os tumores. Então, a informação que ela passou, que a danificação do DNA, a sua incapacidade de conduzir elétrons, gera a formação de diversos tipos de câncer. Então, o que se descobriu também a partir dessa pesquisa, é que tudo que existe no plano da matéria, moléculas, células, proteínas, tudo, 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 possui eletricidade, polaridade. Inclusive, por exemplo, as proteínas do corpo, para elas se formarem, elas são formadas de aminoácidos e os aminoácidos, eles formam as proteínas através de mudança de carga elétrica, se repelem ou se unem e dali vão formando todas as proteínas. Ok? Pode passar mais um? É, é porque é muita coisa, não sei se vai dar tempo de falar tudo. aqui também nesse canal do Thunderbolts tem o doutor Jerry Tennant, ele é um cirurgião oftalmico, ele fez uma cirurgia, estava praticando uma cirurgia e nessa cirurgia ele contraiu, bota esse contraiu, entre aspas, três vírus que se alojaram no cérebro e ele pegou uma encefalite crônica, ele vivia praticamente dopado, dormindo, o médico dele lá falou, a junta médica falou que não tinha jeito que ele ia morrer, que ele fosse para casa que ele ia morrer. Ele resolveu que ele não ia morrer e aí no pouco tempo que ele conseguia ficar acordado, ele começou a estudar sobre a eletricidade do corpo e conseguiu descobrir a cura através da voltagem. O que se descobriu? Que vírus, bactérias, tudo que existe dentro do corpo possui carga elétrica e ele conseguiu através de ressonância se curar. Tem que ler esse livro e esses vídeos estão lá no YouTube. Tem várias entrevistas com ele. Ok. Estamos falando de eletricidade e então a gente tem que falar de emoção, porque emoção também tem carga elétrica, porque é energia em movimento. E veja que é uma energia que vem do quê? De dentro para fora. E isso vai gerar um impacto tanto no seu campo interno quanto no campo externo. pode passar mais um por gentileza? Aqui só vou dar uma pinceladinha porque ainda tem mais coisas, senão não vai dar tempo. Temos aqui o trabalho da doutora Candace Peart, também é outra cientista incrível, que ela escreveu esse livro Moléculas da Emoção e quando ela escreveu esse livro ela foi meio que execrada pela comunidade científica que o pessoal achou um absurdo falar as coisas que ela fala aqui no livro, que cada emoção possui sua própria assinatura bioquímica e energética. Então toda vez que nós estamos debaixo de uma emoção boa ou ruim é uma verdadeira cascata de neurotransmissores que está vindo atuar no corpo e que atua em todas as células e todas as moléculas do corpo simultaneamente. Se você está triste, seu fígado está triste, o coração está triste, o rim está triste, todo o seu corpo está triste, por exemplo. Ok? Pode passar mais um? E aqui, eu não ia nem falar sobre isso, mas achei interessante falar para a gente colocar nessa situação dessa saúde a nível mundial que está acontecendo, do campo consciencial da humanidade. Veja que já há mais de dois anos que o pessoal está vibrando muito nesses sentimentos aqui, de medo, raiva, tristeza, desespero, enfim, são sentimentos de muito baixa vibração. Está vendo? Está falando a partir dos instintos mais baixos, mais primitivos. A vibração aqui é muito baixa, a pessoa fica com seu campo muito aberto, muito vulnerável. quando a pessoa está vibrando aqui, olha, orgulho até dá vai, está no meio, mas dá raiva para baixo, quanto mais baixo, culpa e vergonha, são dois sentimentos que são estalados, todas as religiões batem muito em cima disso, desculpa, Jesus morreu para te salvar, você é culpado porque Jesus morreu, a mensagem subliminar que está ali é essa, você é culpado porque o cara morreu. Então, isso aqui entra no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo de todas as pessoas que estão vibrando com esse paradigma. Então, aqui o que acontece? As pessoas que estão ali assistindo o noticiário ou que estão de alguma forma conectadas com o medo, com essa coisa de doença e tal, o que acontece? Elas estão vibrando, elas estão criando um campo vibracional de muito baixa vibração que são sentimentos que vulnerabilizam. Isso em neurociência é chamado de circuito aberto do sistema límbico. O sistema límbico é o nosso cérebro emocional, a gente tem três cérebros. Então, o sistema límbico, o que acontece? Nesse sistema aberto, é aberto mesmo porque você está sendo constantemente impactado dia e noite por notícia ruim. Aí vem a notícia de crime, aí vem a guerra, aí é não sei o que lá, climático, aí só coisa ruim. E aí você não para para se proteger, você deixa essas notícias ficarem te impactando o tempo todo, às vezes, numa conversa, fica tudo girando em torno disso. Agora está até um pouco mais light, mas já foi muito pesada essa carga. Então, aqui a pessoa está dentro de um sistema, num circuito aberto do sistema límbico. Como que a gente se protege disso para ficar protegida dessa rede neural do inconsciente coletivo da humanidade? Praticando o circuito fechado. Como que faz isso? tem uma história que é verídica, que aconteceu na época da Guerra do Vietnã. Era nos campos de arroz, os soldados americanos e os vietnamitas, e tinha campo de arroz para cá, campo de arroz para lá, e como se fosse aqui assim, uma estreita, estradinha de terra, assim, estreitinha, aqui tiro e bomba para tudo que é lado, ali também tiro e bomba. Aí, chegou uma hora que veio passando por essa estradinha de terra, seis monges, cabeça raspada, vestes alaranjadas, a descrição que os soldados deram, isso é uma história real, a descrição que os soldados, e o tiro comendo solto, tiro e bomba para lá e para cá. E aí, eles passando, os soldados contam que eles não olharam para o lado, eles vieram passando, passando, em linha reta, os soldados contam que quando eles vieram passando, que eles simplesmente perderam a vontade de lutar. Assim, os dois lados, a guerra acabou naquele momento, naquele dia, pelo menos, eles depuseram as armas, ele queria ir lá lutar, matar o outro cara lá, o inimigo, ele não conseguia, porque ele não tinha força, ele não tinha energia para isso. Então, olha que incrível, como que essas energias daqui de cima, daqui do meio, neutralidade para cima, neutralidade, princípio do observador, lembra lá, aquele olhinho lá que colapsa o elétron? Está aqui, neutralidade. Daqui para cima, você tem o poder de colapsar uma onda diferente dessa daqui, e ainda de curar isso aqui. Lembra, aquela frase de Jesus que ele fala, um pouquinho de amor cobre uma multidão de pecados? em termos científicos de agora, está aqui, amor, amor, na verdade, é paz. Quando a gente fala de amor em termos espiritualistas, na verdade, está falando de um sentimento de paz, de harmonia. Então, você está vibrando aqui em cima, e essa vibração, ela é tão potente, porque veja o nosso coração também, o campo magnético do coração, ele é cinco mil vezes mais forte do que o campo elétrico do cérebro. Então, assim, você imagina o tanto que esses monges, o tanto que eles estavam treinados de uma forma amorosa para poder aplacar aquele monte de soldados se matando, e essa é uma história real. Realmente, naquele dia, a guerra acabou por esse efeito aqui de circuito fechado. Então, para a gente manter o nosso corpo invulnerável, é preciso que a gente esteja vibrando daqui para cima, é prática, porque se você começa a vir daqui para baixo, você entra no ego, no ego não tem conexão com nenhuma instância superior, não dá, não tem. Para você estar conectado com instâncias superiores, você tem que sair do ego, você tem que ver que, não, tudo bem, você não vai eliminar o ego, mas ele vai estar a serviço da sua essência divina, é outra coisa. E o detalhe, o detalhe aqui interessante também, é o que fala também uma outra coisa lá de Jesus, mil cairão à tua direita, mil à tua esquerda e tu não serás atingido. É uma coisa que acontece mesmo. Ok, mais uma? Exatamente isso aqui, está vendo? Aqui a gente está numa coisa de circuito fechado, aqui está invulnerável, não entra nada, ela está totalmente protegida. Aqui, o campo aberto, pessoa que fica vendo essas notícias, fica com muita reclamação, muito vitimismo, sem querer, como a frequência é baixa, ela vai tornando o campo dela vulnerável, aí vai tendo todo tipo de sujeira, de parasita, de todas as formas, a gente vai ver isso daqui um pouquinho. Ok, pode passar mais um? Então, a gente já falou de plasma lá atrás, lá das mitocôndrias, falamos do ectoplasma, e agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa substância. Ela é considerada o quarto estado da matéria, nós aprendemos sólido, líquido e gasoso, mas, na verdade, o plasma deveria ser o primeiro estado da matéria, porque ele vem a partir do éter universal, tem lá o campo de ponto zero, o éter, e aí a seguir vem o plasma, e o plasma constitui 99% do nosso universo. Praticamente tudo que existe no universo é feito de plasma, inclusive nós, nós somos uma espécie de plasma coagulado, mais ou menos isso. Então, ele é um gás ionizado, significa o quê? Ele tem polaridade, é um gás que possui carga elétrica, ok? Veja que a eletricidade está permeando todo esse nosso estudo aqui. Ok, mais um? Então, aqui o mecanismo do plasma, ele é um gás ionizado, ele vai gerar eletricidade. O plasma, ele gera correntes duplas de prótons e elétrons, tem carga positiva e negativa, aqui ele vai fazendo essas correntes duplas que geram cinturões elétricos, que vão gerar cargas elétricas, que vão gerar o eletromagnetismo, e vai gerar plasma. Então, veja que é um circuito que se retroalimenta. Esse circuito existe dentro do nosso corpo, existe dentro da nossa célula, existe dentro de todo o nosso sistema físico energético, ok? Plasma, as correntes de prótons e elétrons, esses cinturões, as cargas elétricas, os fluxos eletromagnéticos e o plasma. Tá? O que isso aqui importa para a gente saber em relação à cura? Isso aqui, o plasma pode ser acelerado e dirigido, ou seja, pela força da nossa intenção. Então, se você tem uma intenção de cura, você já sabe que você está produzindo carga elétrica, eletromagnetismo, plasma, que a não localidade quântica permite você acessar uma pessoa que pode estar do outro lado do mundo, não faz a menor diferença. Você pode mandar uma energia de cura dela daqui para lá, agora ela recebe, porque você está pegando toda essa força, todo esse campo eletromagnético aqui, feito dessa substância cósmica que existe também no nosso corpo e vai atingir aquela pessoa. Daqui vem a explicação para as cirurgias espirituais, para o rei que jorei, a própria cura quântica, para essas curas que eu falei, que a medicina não explica, não tem como medir, como dimensionar isso aqui, mas as coisas simplesmente acontecem, estão aí para todo mundo ver. Então, você pode direcionar a energia do plasma. Ok? Mais um? Esse médico, o Dr. Robert Becker, ele está estudando, ele está fazendo pesquisas, ele é bem contraditório porque ele quebra muitos paradigmas, ele trabalha com, ele escreveu esse livro, o Corpo Elétrico, ele diz que o Corpo Físico é um sistema de plasma onde a eletricidade gera linhas de força. Estão vendo essas duas fotos aqui? Neurônios no nosso cérebro, sabe o que são esses filamentos dendríticos aqui? Campos de plasma. Por isso que o cérebro regenera, por isso que as conexões neurais elas são renováveis, porque está constantemente sendo feita através de carga elétrica, isso não acaba nunca, pode ser uma pessoa de 100 anos que vai ter neurônio nascendo, vai ter novas terminações nervosas, novos caminhos neurais, novos circuitos. Isso não depende da idade, porque tem a ver com o sistema de plasma, com o sistema de eletricidade no corpo. E eu estava falando aqui do Dr. Robert Becker, ele está estudando no campo da regeneração, por enquanto, molecular e celular, mas eu fiquei me perguntando, olha só, a gente tem até um paramécio, que é um vermezinho, que você corta, pica ele mil pedacinhos assim, vira mil paramécio pequenininho, você corta o rabo de uma lagartixa e aí o rabinho regenera. Por que que quando a gente corta um braço ou uma perna, por que que fica sem o braço? Por que que fica sem a perna? Quem é que diz que não pode regenerar o braço e a perna? Primeiro que a gente tem o nosso modelo organizador biológico, que é o corpo astral, que é uma, o nosso corpo físico é uma cópia do que está lá em cima. Então, a princípio, você plasmar essa energia, aquele molde que foi perdido num acidente, talvez, plasma esse negócio no corpo de novo, por que não? Você conhece a doutora Vera Martesa? De nome só. Vera Martesa está recuperando órgãos. Acredito, a gente faz isso, a gente faz isso com o tetahealing. Você plasma, só que naquela época que eu estudava o teta, não sabia que o nome era esse, não sabia que, obviamente, estava envolvido com física de plasma, mas é possível sim essa regeneração. Eu já li num livro, eu não me recordo, meu Deus, eu já tentei me recordar aonde, eu não sei se foi com o Deepak Chopra, mas que é um médico que conta que ele teve um paciente que teve as duas pernas amputadas num acidente de trem e as duas pernas foram reconstituídas. Foram reconstituídas. O que é impossível? Se a gente que está estabelecendo se é possível ou se não é. Se as possibilidades são infinitas, se nós somos campos de energia. É porque a gente fica limitado? Ah, porque é matéria. Não, não é matéria, é onda. Entende? Você pode colapsar, mas para isso tem que mudar todo um pensamento. Você tem que também acreditar que aquilo ali é possível. Eu acredito. totalmente. Sim, sim. Eu não vou falar de crenças aqui hoje porque não dá tempo, mas ali já tem uma boa coisa de problema ali. Mais uma? Bom, e aqui, gente, a gente chega no campo que talvez gere um pouco mais de controvérsia, que eu não sabia se eu colocava aqui ou não, mas eu falei, não, eu vou falar e depois cada um vai se ajustar com o seu sistema de crenças. Porque é assim. falar do efeito corona e do pleomorfismo. O que é pleomorfismo? É a capacidade que uma célula tem de se transformar em outra célula, ou seja, vai haver uma mudança biológica, morfológica em um determinado sistema celular. então, essa pesquisa sobre o pleomorfismo surgiu com o doutor Becham, Antoine Becham, se não me engano é o nome dele, ele é contemporâneo de Pasteur, e o Pasteur dizia que os vírus existiam, a briga dele com o Becham é que o Pasteur afirmava que tinha vírus ali, e o Becham dizia que não, não era isso, não existia vírus. Inclusive, o bichinho 19 aí não existe, tá? Existe um exossoma que o pessoal quer fazer engolir, que é o tal do bichinho. Então, vocês vão entender já já. Então, bom, o doutor Becham, ele visualizou nos estudos dele naquela época uma bactéria semelhante ao antrais saindo de dentro de uma membrana celular de uma hemácia. E mais recentemente, o doutor Robert Young, em 1994, que é um especialista em microbiologia, ele viu uma hemácia, um glóbulo vermelho, se transformando numa bactéria e depois essa bactéria se transformando num glóbulo vermelho. Ok? Então, o que ele fala aqui? Que todas as bactérias, isso é meio chocante, todas as bactérias, fungos, exossomas, tudo isso é causado dentro do nosso corpo. são os nossos fluidos corporais que vão produzir uma transformação naquela célula que vai fazer com que aquela célula se transforme num vírus, numa bactéria, num determinado parasita. Mas, no momento em que você harmoniza o seu corpo, aquele mesmo parasita não precisa de remédio, ele só precisa de um ambiente harmônico. Aqui, vou te mostrar, imagina que essa célula aqui ainda não está com esse halo, que ela está assim, vermelhinha, redondinha, uma emássia. Aí, ela começa a sofrer algum tipo de agressão, de modo geral, é uma intoxicação, um envenenamento de todas as formas, no nível físico, pelo alimento que a gente está ingerindo, água, energia eletromagnética, tudo isso. Aí, ela vai sofrendo o ambiente fluídico do corpo, plasma, sangue, ele começa a sofrer algum tipo de envenenamento de agressão. O que acontece? Vai surgindo esse halo aqui ao redor da célula. Quanto mais essa agressão vai aumentando, mais o halo vai se formando. Olha aqui, os diversos estágios da transformação. Era uma célula vermelha, era um globo vermelho normal. Ela foi sendo agredida, aí ela foi criando esse halo, mais halo, sabe o que é esse halo aqui? Plasma. Plasma. Campo elétrico. Aí, ela migra daqui para cá, olha aqui, começando a aparecer os primeiros, as primeiras, não sei como é o nome disso aqui, esses rabichinhos aqui, e aí, por fim, ele se transforma nisso. E aí, você vai ver uma célula vermelha que virou um vírus, que virou uma bactéria. Tá? Então, uma pessoa que está envenenada, que está intoxicada internamente, vai criar, ela própria, uma situação dessa, de doença. Você não contrai vírus nenhum. Não adianta usar máscara, não adianta você ficar em casa, não adianta. Quanto mais fizer isso, pior, porque você está conectado numa energia de medo. Adianta você cuidar da sua alimentação, a nível energético e a nível físico, principalmente. Eu não sei se vocês estão vendo, agora está uma moda aí de barrinha de inseto, né? As pessoas já estão vendo, já tomaram ciência disso, que a tendência é para a humanidade comer inseto. As carnes vão acabar. Detalhe, a capa, a carapaça dos insetos não são comestíveis porque eles contêm lá uma substância que eu não me lembro o nome, que é veneno para os seres humanos. Os seres humanos não têm organismo para digerir inseto, mesmo que ele esteja transformado numa barrinha de cereal. Quem come inseto é passarinho, é outros bichinhos, não a gente. Então, a gente está sendo envenenado, intoxicado de todas as formas possíveis. Ontem eu vi uma matéria, presunto, mortadela, esses embutidos, mas não só isso. Vi em comida de neném que tem mais de cinco substâncias cancerígenas, glifosato, assim, aos quilos, aos montes, e ninguém faz nada. Então, se a gente não tiver atento a esse tipo de notícia, você vai estar envenenando o seu corpo sem saber e criando todo tipo de doença sem necessidade, porque você está achando que está ingerindo um alimento saudável e de saudável ele não tem nada. Então, esse assunto, gente, todo esse tema que eu passei aqui para vocês, se vocês quiserem mais informações, mais detalhadas, que eu estou falando rapidinho, para o canal da professora Maria Pereda, que eu recomendo fortemente que vocês assistam, ela tem centenas de vídeos lá no YouTube, mas os mais recentes são espetaculares, assistam um que fala sobre o universo elétrico, vai explicar bem essa coisa da física de plasma, inclusive, como que isso acontecia na antiguidade, que tinham lá, parecia aquela coisa da guerra dos deuses, era tudo plasma atuando na atmosfera, né, e ela tem também um canal lá com os cursos, mas tem esse webinário gratuito do universo elétrico, e também tem um outro que fala da teoria dos germes, e é onde ela fala essa coisa do pleomorfismo, do Pasteur, do Bechon, vale a pena assistir, porque é um conhecimento assim, fantástico, e vai mudar a sua visão em relação a tudo isso que a gente está vivendo, e vai te colocar numa possibilidade maior de você se proteger, se defender, porque você já fica esperto, olha, isso aqui é armadilha, antigamente não sabia nada disso, também ia na onda, hoje em dia não mais, tá, Maria Pereda, tá, Maria Pereda, ela é cientista, professora, nossa, quilos de título que ela tem, é fantástica, fantástica, então, pessoal, a gente está vendo que o vírus, um vírus não está invadindo o corpo de ninguém, o vírus é um sintoma, né, que está mostrando que aquele corpo está envenenado, intoxicado, deu para entender até aqui, então, tá bom, vamos seguir, então, a gente vai agora ver o que é o sintoma, né, o sintoma, eu vou fazer uma analogia, rapidinha, com um carro, né, com um automóvel, a gente tem lá no carro um painel luminoso que vai acender lá uma determinada luzinha, se o carro estiver apresentando algum problema, um defeito mais grave, né, então, você vai lá por uma estrada e lá, num determinado momento, acendeu a luz do óleo, você vai, continuar andando com o carro com a luz do óleo acesa, ninguém vai fazer isso, você vai falar, ah, deixa eu tirar essa luzinha daqui, só para ela parar de me encher e a gente segue viagem, ainda assim, ninguém vai fazer isso também, porque o carro vai quebrar, o sintoma é exatamente, pode passar mais um, por favor, o sintoma é exatamente essa luzinha do óleo que fica acesa, que vai acender quando existe algum problema no nosso corpo, não é para ele ser silenciado com remédio, ele está tentando te trazer uma informação, ele está tentando te avisar, para, que o seu carro vai pifar, vê lá se não está faltando óleo no motor, se não está precisando fazer alguma coisa, ele apenas está trazendo uma informação, então, tem esse texto na internet também, que eu ia trazer para cá, mas ele é longo, o título é esse, Olá, eu sou o seu sintoma, coloquei aqui para lembrar de falar para vocês, vocês podem ler, que é bem interessante também esse texto, tá, então, o sintoma, ele é um indicador luminoso apenas, ele é um sinal de alerta que está trazendo uma informação, está te avisando, olha, está havendo um problema em tal lugar do seu corpo, e aí, a gente tem que começar a interpretar essa mensagem que ele está trazendo, pode passar mais um? Então, ao longo da nossa vida, nós acumulamos muitas, muitas memórias negativas, né, enfim, todo mundo já brigou, já discutiu, já foi traído, já traiu, já foi roubado, etc, etc, e isso vai trazendo memórias que fizeram, causaram muito impacto no passado, e gerou muito todos esses sentimentos, às vezes, sentimento de mágoa, a pessoa brigou com outra, lá atrás, 30 anos atrás, até hoje não esqueceu, quando fala daquela pessoa já volta, aquela mágoa de novo, reclama e tal, né? Então, tudo isso aqui vai gerando uma carga emocional negativa muito grande, vai colocando a nossa frequência lá para baixo, e são como se fossem pequenos pesos, né, aconteceu uma coisa que te magoou, outra coisa da qual você se sentiu culpado, o medo que está aí nas paradas de sucesso, então, são como pequenos pesos que somados vão gerando uma carga muito grande. Em relação a essas memórias do passado, né, elas podem, e até da atualidade também, elas podem estar gerando bloqueios emocionais que são bloqueios energéticos, porque a gente já viu que emoção é energia em movimento. Então, toda vez que você sente um desconforto, que você não está se sentindo muito bem com uma determinada situação, você pode saber que ali já tem um bloqueio que está impedindo a sua energia vital de circular. O sintoma, ele vai falar, vai chamar a atenção para a gente a respeito desses bloqueios energéticos aqui, e a gente precisa, deve prestar atenção neles para conseguir manter o nosso corpo razoavelmente saudável. Ok? Pode passar mais um? Então, a linguagem dos sintomas é uma linguagem que é psicossomática, ela vai traduzindo esse bate-papo que vai acontecendo entre a mente e o corpo, e isso está mostrando que a inteligência inata do nosso sistema está tentando falar com a gente o tempo todo, só que a gente ou não ouve ou não sabe interpretar o que ela está dizendo. Agora, é muito interessante porque dentro do aspecto terapêutico, a gente vê que o que quer que aconteça, se há uma pneumonia, se há uma virose, não importa o que seja, qualquer sintoma tem total relação com o que a pessoa está passando na vida dele naquele momento. está totalmente conectado. Os sintomas podem ser iguais, mas as causas que geram os sintomas são totalmente diferentes. Cada caso é um caso, não dá para generalizar, não tem receita de bolo aqui. Então, de todo modo, o sintoma está indicando um desequilíbrio energético, um desequilíbrio emocional e está sempre relacionado a questões emocionais profundas que aquela pessoa não resolveu até aquele momento. Isso aqui é importante porque às vezes tem aquela dor chata que não passa, às vezes é uma artrite, uma artrose, até uma dor de cabeça, hipertensão, não importa, qualquer sintoma que se apresente está indicando que você tem que buscar a causa emocional daquela questão. e aí a gente tem uma outra questão, porque a gente identificar a emoção é a parte talvez mais fácil do problema, porque depois dela, quando você descobre a emoção é que a gente vai botar a mão no vespeiro. Por quê? As emoções, elas estão conectadas com tudo isso aqui, a gente não sabe do passado da pessoa, pode estar envolvido com auto-obsessão, com formas de pensamento, formas de sentimento, que ela própria produz ou que ela está sendo atacada por outras pessoas, tem os elementais artificiais e naturais, tem magia, bruxaria, maldição familiar, tem os votos, pactos e juramentos que ao longo das encarnações, esses contratos encarnacionais que a gente vai fazendo, que não lembra o que fez, ah, não consigo prosperar, não consigo ter abundância, assinou lá um contrato de pobreza, porque todo mundo para estar aqui encarnado assinou um contratinho com várias cláusulas, até Jesus teve que assinar esse contratinho para passá-lo pela mão dos arcontes para estar aqui. Então, a gente não lembra que assinou, mas o contrato está vigorando. Então, tem que buscar, a gente identificou a emoção, mas isso é o primeiro passo para você ir puxando o fio dessa meada e ver o que tem por trás dessa emoção. Pode passar mais um? aqui outros aspectos, todo mundo tem quadro obsessor, a gente sofre ataques espirituais muitas vezes, tem os traumas de vidas passadas que estão conectados com as personalidades múltiplas, os seus diversos eus a cada encarnação, quando essas personalidades estão dissociadas, elas literalmente atacam a pessoa, se a pessoa está indo por um caminho que ele não quer, se é uma personalidade forte, vai atacar aquela pessoa, tem as subpersonalidades dessa existência também que vão se dissociando. Pode passar mais uma? Last but not least, ainda tem o vampirismo espiritual, tem os chips e implantes extra físicos e ainda tem os... não sei nem qual é o nome disso, mas o pessoal que vem lá que são extra, extraterrestres, são seres de outras dimensões, de outros orbes, para falar mais assim, tipo os Talsetianos, os Chopatos, os Akrãs, tudo isso está aqui no nosso planeta, não no plano físico, mas no plano astral, eles chegam até a 4D e são vampiros de energia, vampiros de ectoplasma e tem um poder, principalmente sobre a humanidade encarnada que está desatenta, o pessoal que está vibrando baixo, é um prato cheio para esse povinho aí. Complicado. Então é só para saber que existe também, por trás das emoções, tem tudo isso, não adianta dizer que tudo é causa emocional profunda, é, a causa emocional, por um lado, é até o sintoma também, porque por trás daquilo é que a gente vai descobrir se não mexer em toda essa estrutura aqui, não adianta, não adianta, você vai tomar remédio, fazer cirurgia, vai cuidar e faz exame, pior de tudo é isso, a pessoa faz o exame e não aparece no exame, no exame está tudo bem e aí a pessoa continua sentindo aqueles sintomas. Tá? Então, mais uma? A gente já está chegando aqui ao final. Está no tempo? Estou meio correndo aqui. Tá, está rapidinho. Então, aqui as mensagens subliminares do corpo físico, né? Quando a gente trabalha com fungos, a gente está falando sempre de ressentimento, estagnação, procrastinação, medo do novo. Toda vez que aparecer fungo, essas questões estão envolvidas com fungo. Você começa a trabalhar, pode ser uma delas, pode ser todas, não importa. Mas é muito incrível, você começa, vai acessando essa emoção, vê o que está por trás, o fungo simplesmente desaparece sem nenhum remédio. Bactérias, né? Está envolvido, envolvendo sentimentos de culpa, autopunição, viver se justificando, né? Os parasitas, pessoas que não estabelecem limites para si próprio, né? Que permite que outras pessoas invadam a sua vida. É uma pessoa que vai ser, está se candidatando a ser parasitada em vários níveis. E os vírus, eles têm baixa, a pessoa que tem baixa autoestima, ela não se sente digna de receber o melhor, não se sente merecedora de receber o melhor. E aí a pessoa fabrica uma virose, tá? Aí tem que entender o que, sempre a gente tem que estar compreendendo o que está por trás. Isso aqui é uma, é uma coisa meio generalizada, meio genérica, tá? pode ser que tenha mais coisas envolvendo isso aqui. Aí a gente tem que ir pelo sentido empático, escaneando o campo da pessoa para a gente poder ver nas entrelinhas, porque às vezes a própria pessoa, ela não sabe o que está acontecendo com ela. Aí tem que entrar dentro de um outro processo, né? Com ondas cerebrais apropriadas e tal, para a pessoa poder se conectar ao coração e falar aquilo que ela normalmente não falaria para ela mesma. Tem pessoas que têm muita dificuldade de verbalizar isso para elas próprias, tá? Então, vírus, fungos e bactérias partilham crenças com o hospedeiro. Você está vibrando na frequência de energias parasitas? Para a gente pensar. Pode passar mais um? Aqui só para vocês saberem mais ou menos, né? O que que cada parte do corpo quer dizer? Quais são as crenças que estão conectadas, por exemplo, com a coluna vertebral? Ela está falando da nossa estrutura, né? São crenças profundas em relação à nossa vida. As pessoas que estão sofrendo de algum problema na coluna vertebral, elas se sentem meio que desamparadas, assim, perderam a sua estrutura. Às vezes, a pessoa vem bem até uma parte da vida, aí morre alguém que era importante na vida dela, que dava aquele sustento, e a pessoa vai apresentar um problema de coluna, por conta dessa falta de estrutura. Tudo que é osso, de modo geral, fala de estrutura. As pernas, a dificuldade e o medo para seguir adiante, muitas vezes, é o medo também de se relacionar. As pernas vão conduzir a gente a algum lugar. Se não está indo, tem que ver por quê. Ah, eu quero ir, mas não consigo. Então, tem que ver o que está acontecendo aí. O quadril fala de memórias de traição, abandono e rejeição. É bem complexo, é um dos aspectos mais complexos de trabalhar esse aqui. Joelho é bem óbvio, ele fala de inflexibilidade, de uma realidade que não está sendo aceita. A pessoa não aceita a realidade que ela está vivendo, não se dobra, é inflexível, é rígida. Então, dentro daquela rigidez, é certo que vai apresentar problemas nos joelhos. Vários problemas. Ah, e aqui também tem uma coisa interessante. Quando a lateralidade do problema é do lado esquerdo, a gente está falando do masculino. Quando acontece na lateralidade direita, estamos falando da energia yin. Aqui é yang e para cá o yin. Os ombros falam de impedimentos externos que impossibilitam a ação. Gente, isso aqui é incrível, porque eu senti isso. nesses dias, porque eu estava tentando finalizar essa palestra e eu tive que fazer tudo de novo. E começou a acontecer um monte de coisa, mas assim, eu não tinha tempo para parar. Falei, meu Deus, tenho que terminar o negócio, não consigo, tenho que terminar. E aí, no dia, assim, que estava mais caótico de todos, adivinha o que começou a doer? Os ombros, mas começou a dar uma dor, mas uma dor, que eu falei, meu Deus, tem que relaxar. Incrível, eu senti a dor chegando, eu entendi por que ela estava ali e olha que eu ainda demorei um tempo para me libertar dela. Sistema digestivo, é a dificuldade para você assimilar o que está acontecendo na vida. É a dificuldade de você digerir os fatos que estão acontecendo com você. vai gerando um mal-estar. Então, sempre problemas digestivos estão ligados com isso. O respiratório, são dificuldades da gente se proteger do mundo exterior. O mundo exterior é visto como uma ameaça, algo que agride, e eu vou refletir isso no sistema respiratório. Os pulmões, eles estão muito relacionados com a tristeza, com a melancolia, até com a falta de vontade de viver em questões mais profundas, ele se relaciona com isso também. E os rins, medo, insegurança, cristalização de ressentimentos antigos. Por isso que dá cálculo renal. O cálculo renal nada mais é do que aquela emoção que você não liberou, mas não libera nunca. Dá cálculo. Todo cálculo é uma emoção que está cristalizada. Pode passar mais um? O coração é o clássico, dificuldade para dar e receber amor. Hipertensão são problemas emocionais reprimidos, em vez da pessoa resolver, partir para poder resolver com o que está acontecendo, ela vai deixando para dentro. E aí vai gerando um estresse, uma tensão que vai aumentando, por isso chama hipertensão. A tireoide tem a ver com frustração, com sentimento de inferioridade, com engolir sapos. Fica bem aqui. Tem muitas pessoas, todas as que eu conheci a nível terapêutico, que entravam nessa coisa de ficar engolindo sapos, às vezes da família, do filho, do amigo, do chefe, do patrão. Problema de tireoide. Dor ciática, dificuldade de controlar a própria vida, sensação de impotência, e acúmulo de ressentimento. A artrite, ela fala de críticas, ressentimento é campeão de audiência, críticas, ressentimentos, pessoas que sentem que não são amadas e que culpam as outras pessoas pelo mal que as aflige. São pessoas que têm muita dificuldade para perdoar. Repara que todo esse conjunto de emoções, de sentimentos, de situações de vida, muitas vezes é muito difícil para a pessoa ter que olhar para isso e reconhecer que isso está nela. Muitas vezes vem uma negação muito forte, até que a pessoa esteja capacitada, consciente, para poder refazer toda essa história e é possível curar tudo isso. Trabalhando o sentimento, mas indo além do sentimento. E, obviamente, trabalhando todo o aspecto. Lembra que aqui a gente está trabalhando no aspecto físico, energético, elétrico, mas a gente também precisa cuidar do corpo. Por exemplo, se a pessoa está tendo uma má alimentação, não toma um suplemento, um magnésio, uma vitamina D, não toma sol, uma coenzima Q10, gente, não tem organismo que aguente. Porque, lembra, é um agregado físico-energético. Se a nossa alimentação não supre aquela necessidade do nosso corpo, ele vai ficar deficiente, não tem jeito. Então, a gente tem que ver todos os lados. Eu estou falando aqui apenas de uma pequena parte, mas tudo isso está envolvido. A suplementação, principalmente nos tempos atuais, é importantíssima. As pessoas que se vacinaram, é importante fazer uma desintoxicação, porque essas vacinas, digamos assim, elas possuem, elas possuem elementos altamente tóxicos, como o óxido de grafeno. Então, tem que fazer uma desintoxicação, quem quiser saber sobre isso, acessa no Telegram, Médicos pela Vida, Médicos pela Vida. Lá tem todo o protocolo com o Dr. José Nasser, a Dra. Maria Emília Gadelha, são médicos, assim, de ponta, excelentes, e vocês vão ter essas informações de primeira mão, porque se a gente botar isso no Facebook, eu já fui bloqueado um monte de vezes por causa de compartilhar essas coisas, então agora só tem um canal no Telegram. Então, a gente precisa buscar essas informações, porque se você está sendo envenenado por um negócio que estão injetando em você, como você vai conseguir manter a saúde do corpo? Não tem como. sabe, eu acho que, como tudo é energia, em algum momento, talvez a gente consiga reverter isso sem um processo de desintoxicação na matéria, mas nesse momento, eu ainda não conheço nenhum caso, nem eu experimentei isso, experienciei isso para poder falar. Eu já vivi o caso de, recentemente, até foi no início da pandemia, que um rapaz estava à beira da morte, realmente internado, entubado já, fiquei nove dias trabalhando com ele à distância, porque ele estava em outro estado, e eu acho que eu nunca me dediquei tanto a uma pessoa quanto eu me dediquei a esse rapaz, porque o diagnóstico dele era que ele ia morrer. Quando ele viu que ele ia para o CTI, ele pediu para me chamar, e ele não acreditava em nada disso, agora ele acredita. Então, foram nove dias trabalhando intensamente ali, e contra todos os prognósticos médicos, ele sobreviveu sem sequela, sem fazer traqueostomia, nada. Foi do jeito que a gente determinou. Quando eu falo a gente, isso é uma outra coisa que eu queria explicar também no meu trabalho. Eu não trabalho a nível terapêutico, eu nunca trabalho sozinha. Eu tenho uma equipe espiritual que trabalha comigo, que é da cura quântica estelar, uma equipe de médicos, tem o pessoal que acha que isso é maluquice, não tem problema nenhum. Mas eu sei o quanto eles são poderosos nesse trabalho de cura. Sabe? Porque tudo isso que foi testemunhado, claro que tem uma parte minha também, mas também tem um lado do aspecto espiritual. Por exemplo, quando tem aquele tanto lá de magia, daqueles seres ali, eu não tenho cacife para botar a mão naquilo, de jeito nenhum, são eles que fazem. Tá bom? Então é só para falar, porque tem um viés também da espiritualidade nesse trabalho. Ok. Ah, ali eu não falei. Então volta um pouquinho. Tumores é sentimento também com... Ele fala que são tumores mentais, formados por conflitos entre pessoas da família, mágoa, ressentimento, não perdoar. Tudo aquilo que cristaliza na forma de tumor também está envolvido com isso. raiva, ressentimento, são os sentimentos mais primitivos dos humanos, onde está a frequência mais baixa. Então isso tem que ser transformado, porque não adianta você transformar o tumor em onda e depois a pessoa continuar vibrando naquela mesma frequência de novo, o tumor vai voltar. Entende? Não adianta falar, ah, eu já perdoei fulano, vi um caso recentemente, da pessoa que estava com câncer, que brigou com outra, não perdoava, não sei o quê, fez lá o câncer, operou, estava tudo bem. Não, eu estou ótima, já perdoei, já está tudo ótimo. O tumor voltou, por que não perdoou? Então a gente tem que ter essa humildade também de saber reconhecer, porque se a pessoa não consegue falar com a outra, se ainda não está, se a coisa ainda não está resolvida, emocionalmente, se você fala de uma pessoa com quem você brigou e ainda sente o desconforto, é porque não está resolvido. Quando você se sentir em paz, porque eu falo, nossa, aconteceu uma situação terrível com uma determinada pessoa, mas hoje em dia eu falo sobre isso tranquilo, é sinal de que eu já desidentifiquei, já não estou mais sintonizada com aquela situação, tem que chegar nesse ponto, aqui é o ponto da cura, e é possível, só que a pessoa tem que querer, tem que desapegar. Está bom? Vamos seguir? Aqui é do livro do doutor Richard Gerber, eu peguei alguns pontos aqui fundamentais, ele escreveu Medicina Vibracional, é uma verdadeira bíblia, esse livro, excelente, excelente, esse médico, Medicina Vibracional, tem PDF na internet, doutor Richard Gerber, Richard Gerber, eu coloquei no outro quadro, ele coloca lá que seres humanos são sistemas dinâmicos de energia que refletem os padrões evolutivos do crescimento da alma, a maioria das pessoas procura o médico para tratar suas doenças e não reflete sobre a necessidade de elas próprias modificarem seu modo de viver e sua percepção da realidade. As doenças vão refletir de forma simbólica nossos estados internos de intranquilidade emocional, desarmonia energética e bloqueio espiritual. Nossos componentes energéticos sutis transformam problemas emocionais e espirituais em debilidades fisiológicas que podem gerar doenças. Pode passar mais um? Quando uma doença se manifesta, é um sinal que estamos restringindo o fluxo natural de energias vitais sutis através dos nossos complexos multidimensionais formados por corpo, mente e espírito. Trata-se de uma mensagem simbólica de advertência indicando que há algo errado com aquele sistema. O corpo físico é a expressão visível da consciência, serve apenas como tela de projeção. O corpo não faz mais do que refletir o estado de consciência do seu proprietário. Aqui, Medicina Vibracional, Dr. Richard Gerber. Excelente esse livro. Ok, agora a gente vai, eu vou precisar daquela música que o Ismael pegou no YouTube. Eu passei para ele. A gente já está chegando aqui ao final. Eu vou fazer uma pequena harmonização, cinco minutinhos e a gente finaliza. Isso. Meus amigos, então vou pedir agora para vocês liberarem caneta, papel. vocês vão sentar de uma forma bem confortável. Pode baixar um pouquinho o som? Isso. Procurem sentar de uma forma bem confortável para começar a relaxar um pouquinho, concentrar na respiração. Aos poucos, vocês podem ir fechando seus olhos. Vão respirando tranquilamente, acalmando os pensamentos. Concentra apenas na respiração, no ar entrando, saindo, sentimento de conforto, de acolhimento, prazer de estar aqui. Nesse momento, eu vou pedir que você procure manter sempre seus olhos fechados e fique sempre consciente da sua respiração, bem suave e tranquila. e enquanto você vai relaxando e você ouve a minha voz e ouve essa música, você pode estar se perguntando como que eu vou utilizar todo esse conhecimento quem sabe apenas pra melhorar a minha saúde ou talvez pra curar algum sintoma no meu corpo. O que eu devo fazer a partir de agora? A resposta é bem simples. Nesse momento não faça nada. Apenas se conecte ao seu coração e observe. Fica presente, consciente nesse aqui e agora e procure se colocar na posição do observador. O observador como o nome sugere ele não julga, ele não tece críticas. Ele apenas observa num estado de pura neutralidade e equilíbrio. O princípio do observador é uma lei quântica que diz mais ou menos assim a maneira como você observa sua realidade tem o poder de transformar essa mesma realidade que está sendo observada por você. então pode ser que hoje você tenha chegado aqui com uma visão meio equivocada a respeito do que seria uma doença ou algum sintoma. Talvez você acreditasse ser algo do mal uma espécie de castigo talvez uma forma de punição ou quem sabe nada disso apenas uma situação incômoda dessas que a gente quer se livrar o mais rápido possível. e agora você está tendo uma ótima oportunidade de transformar a sua compreensão porque você já sabe quando o sinal de alerta surge é para te avisar que existe uma emoção que está contida no seu corpo que está querendo ser analisada está querendo ser acolhida bem compreendida. é para você perguntar a si mesmo por que apareceu esse sintoma na minha vida sobre o que ele pretende me alertar o que é que eu devo mudar em mim saiba que se você deixar essas perguntas apenas para sua mente as respostas não vão levar você além do que já vem acontecendo talvez há anos é preciso que você se pergunte diariamente que você pergunte as suas emoções e mais profundamente que você pergunte ao seu coração porque a verdadeira cura não é ficar tomando remédios para o resto da vida isso não é cura de jeito nenhum isso é uma prisão a verdadeira cura a verdadeira libertação é um caminho de retorno a unidade de quem nós verdadeiramente somos e nesse caminho de retorno a nossa essência é que teremos a oportunidade de resgatar a maior força curativa que existe no universo e com a qual a vida nos presenteia todos os dias que é o amor e quando você está pleno dessa energia amorosa você cria um verdadeiro escudo que é invulnerável onde não pode haver jamais espaço para qualquer desarmonia a verdadeira cura é você estar em paz em equilíbrio sintonizando a alegria de viver elevando cada vez mais a sua vibração de tal forma que a melodia da sua vida vai se tornando cada dia mais pura mais bela mais harmônica e principalmente mais curativa meu querido minha querida nesse momento eu peço apenas que você permaneça de olhos fechados sentindo a sua respiração e ao som da minha voz e ao som dessa música gentilmente conduz as suas mãos ao centro do seu peito e apenas sinta o seu coração pulsando sinta a força sinta a eletricidade da vida o seu coração vibrando em ressonância com tantos outros corações que estão nesse ambiente corações dos dois lados da vida que estão na mesma sintonia de amor e de cura e nessa linda conexão do seu coração com o plano maior honre todas as escolhas que te trouxeram até aqui faça brilhar a sua luz e vibre intensamente o amor que você é de minha parte do centro do centro do meu coração eu desejo e peço que a energia do amor incondicional da fonte criadora de tudo que é nos abençoe infinitamente a todos nós que esse amor divino nos acompanhe nos proteja e nos guie em segurança ao longo dessa desafiadora travessia na nossa jornada de volta para casa gratidão lentamente no seu tempo do seu jeito bem devagar você pode ir mexendo seus pés seus braços pode ir sentindo o conforto a sintonia a harmonia vibrando em todo seu corpo suas células moléculas seus átomos a conexão com todos nesse ambiente e aos pouquinhos permita que um lindo sorriso surja em seu rosto e que esse sorriso ele vai iluminando o seu olhar você vai abrindo lentamente os seus olhos vai tomando consciência do seu corpo consciência desse ambiente aos poucos aos poucos tudo bem? ok então só passar o último quadrinho que ficou faltando é esse não é o corpo e sim a mente que precisa de cura e a única cura possível é o retorno ao amor o nosso corpo é uma mera tela em branco na qual projetamos os nossos pensamentos e sentimentos e a doença é a materialização do pensamento sem amor meus amigos muita gratidão por terem me ouvido bom pessoal infelizmente nosso tempo terminou acho que nós gostaríamos de continuar aqui por muito mais tempo o clube militar agradece o presidente do clube teve que se ausentar por uma reunião que teve agora e pediu Silvia para passar as suas mãos uma lembrança da sua passagem por aqui e esperamos que venham mais vezes direi com certeza principalmente continuar o assunto que é muito grande é muito grande tem que falar rapidinho e aí e aí e aí